A Janete Viegas faz amigo em todo lugar Boa noite meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no canal Janete Viegas, a gaúcha do Rio Grande do Sul, tchê! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao meu bom Deus! Venho hoje com vocês um vídeo que como eu nunca fiz Um vídeo que eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer Em respeito, uma amiga aqui do Youtube Em respeito aos nordestinos, cearenses Nordestino, paraibano Também acho que essa região de Os baianos, eu acho que essa região da Bahia É uma região do povo que tem como As pessoas com mais idade Pessoas, eles tem como tradição comer de mão O que é comer de mão, para quem não sabe Eu também não sabia, até há pouco tempo É comer com a mão, gente Assim, ó, sem talher Eu estou fazendo esse vídeo porque eu fui convocada por uma amiga O nome do canal dela é Refeições com a Carioca Com a minha amiga Dagmar Fui desafiada por Dagmar E uma gaúcha não foge da raia Fui desafio feito, desafio aceito Eu sou gaúcha, a minha tradição é churrasco e chimarrão Mas, eu gosto da tradição das outras pessoas, das outras cidades E eu venho hoje, então, gente Vou jantar com vocês E comer de mão O que eu tenho aqui, ó Feijão, arroz A língua bovina com molho deliciosa Que eu fiz, já entrou no canal Tá aqui Com muito tempero, com azeitonas E eu vou colocar farinha, gente Olha, o que vai faltar aqui, ó É pimenta Eu amo pimenta, viu, gente Mas, por problemas que eu tenho nos rins Eu não posso consumir pimenta Mas, eu vou misturar, né Vou misturar só aqui com a Que eu acho que tá quente, gente Eu vou dar uma misturadinha aqui, ó Coloquei farinha em cima Tem molhozinho É, tá bem quente Eu vou ter que misturar com a colher Pra ver se esfria, pra não me queimar, né A mão tá super limpa Muito bem higienizada a minha mão Pra esse desafio aí Que foi feito pela A minha amiga da Guimar Do canal Refeições com a Carioca Gente, quero falar Que eu tenho muitos inscritos Pernambucanos Nordestinos Aqui, quero falar um pouquinho do canal De uma querida Que o nome dela Ana Paula Lagoana Olha aqui, Ana Paula É o tipo da comida que você gosta, minha amiga Sei que o seu esposo Você e seu esposo Amam sempre Tudo com muita farinha E Eu não sei Com certeza Muitas vezes A Ana Paula Lagoana Já comeu de mão Parece que o marido dela Gosta de comer assim Canal Quem não conhece A Ana Paula Lagoana Quem não conhece Refeições com a Carioca Com Dagmara Vai lá conhecer, gente Que a Dagui é top Tô mexendo um pouco aqui, gente Porque tá quente Se eu meter minhas mãozinhas aqui Dagui, vai queimar Tá, eu já misturei Deixa eu ver se tá muito quente Acho que tá muito quente Vou ter que Deixar esfriar um pouquinho, né Nunca, quero confessar pra vocês Que nunca na vida comi Assim Com a mão Por assim Mas, gente Eu acredito Que comer com a mão Tu vai sentir muito O sabor dos alimentos Tu vai ter sensibilidade Na tua mão E o sabor Com certeza É muito maior, gente Gente, tá quente Por favor Misericórdia, Dagui Dagui, me socorre aqui Foi tu que me colocou nessa, amiga Tá quente Eu não tô conseguindo fazer as Olha Tem que esfriar um pouquinho O povo faz assim, ó, gente Eles chamam de capitão Isso aqui, ó Eles fazem uma bolinha Eles fazem uma bolinha Com a mão Pra comer, gente Ai, tá muito quente Ai, tá muito quente É que tá quente, gente Eu preciso Ai, gente Pra fazer esse tipo Tem que botar muito farinha Precisa colocar muita farinha Pra comer assim Comer de mão E fazer as bolinhas Tu pega com a mão Faz uma bolinha Faz uma bolinha E põe na boca E come Só que ai Tu tem que ter bastante farinha Talvez eu até seja criticada Gente Por tá comendo dessa maneira Mas Eu não vou Fugir De onde já ficou feita Pela uma amiga E que eu tenho Muitos inscritos Muita gente Que ama Olha aqui, ó Olha aqui, ó No começo Eu não tava conseguindo Tava muito quente, gente Deixei esfriar um pouquinho Tava pelando de quente Ai a gente pega com a mão E vai fazendo a bolinha E cada região Tem sua cultura Nós gaúcha A cultura Chimarrão E o churrasco Mas eu sei Que os nordestinos Amam comer dessa forma Comer de mão Como eles falam Fazer esse bolinho Com a mão Claro que a mão Super limpa, né E eles chamam de capitão Olha aqui, ó Gente, ó Quero que vocês deixem Os comentários de vocês Aí, gente Suquinho de maracujá Olha aqui, ó É como eu imaginei A comida fica mais gostosa Quando tu come com a mão Porque tu sente a sensibilidade No começo No começo eu não tava conseguindo Porque tava muito quente Eu não tava conseguindo fazer Os bolinhos Ele chama o capitão Coloca na mão Coloca farinha Tem molho Tem feijão Tu vai apertando E faz É assim Esse canal Da minha amiga Refeições com a carioca Ela geralmente Come de mão Assim A dai Então é assim Comendo de mão Desafio feito Desafio aceito Quero que vocês Comentem aí no vídeo O que vocês estão achando Isso é uma tradição, gente Do povo nordestino É, tava muito quente A gente tem que deixar Ficar mais frio Senão Queima muitas mãos Não tem como fazer Não tem como comer Hoje acabou de entrar Hoje acabou de entrar Um vídeo pro canal Que eu fiz Convido você A se inscrever Curtir Comentar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Sim Assim Assim vai se comendo Assim vai se comendo Assim vai se comendo Vamos lá. Vamos lá. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sou de comer muita farinha. E pra comer, assim, tem que ter farinha, sabe? Que aí põe a farinha e dá consistência, faz os bolinhos, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Usei a colher só pra misturar a comida que tava muito quente. Deixa eu dar uma esfriadinha, senão não conseguiria nem fazer os bolinhos com a mão. Já tô finalizando a refeição. E o vídeo. Convido. Convido. Convido que eu não for inscrito no canal já na Tia Viegas e que vê meus conteúdos, que gostar. Convido vocês a se inscrever, venha conhecer. O meu canal é de variedades. De tudo um pouco, gente. Fazendo bolinho. Terminando a minha janta aqui. Desafio feito, desafio aceito, Dai. Tô com a mãozinha toda suja agora, né? Vou lavar a mão. E... Pronto, gente. Gravei o vídeo do desafio. Faz um tempinho que eu fui desafiada, mas... Eu trabalho fora, gente. Eu não posso fazer a hora que eu quero as coisas. A hora que eu consegui um tempinho, eu fiz. Beijo no coração. Aquele abraço gaúcho sempre pra vocês. Assista. Tchau. 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 Tchau.